E com imenso prazer quero apresentar a vocês Josimar Aparecido Ribeiro, campeoníssimo primeiro colocado na segunda edição da Corrida e Caminhada da Saúde da Nossa Santa Casa. E vai falar pra gente, que emoção na Josimar, chega aí na frente de um pelotão de mais de 600 pessoas. Graças a Deus aí, tive o privilégio de ser campeão hoje aqui nessa prova. É a primeira vez que eu venho aqui participar e saio com o privilégio de ser campeão. Aqui uma prova bem organizada, bem estruturada, não tem que reclamar. É um privilégio imenso ter sido campeão aqui hoje. E você anda onde? Eu, na verdade eu morava na cidade de Vinhedo. E agora eu tô morando aqui na cidade de Ituiuti. Ah, então pertinho o nosso vizinho e hoje vem participar aí. Há quanto tempo você pratica a corrida? Praticamente, tá indo pra 11 anos que eu pratico a corrida. 11 anos já faz. E que continue assim. Parabéns pela performance, parabéns e obrigado pela sua participação. Senhoras e senhores, o campeão do dia. Música 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 Música